Estamos novamente separados Ficamos pela centecima vez E todas as razões e nossas dicas É o ciúmes e a sua estupidez Agora nosso adeus é pra fazer Perdão não peço mais e nem lhe dou Nossa união não tem mais fundamento Já que o nosso casamento Infelizmente fracassou Não há casal no mundo que não brigue Sem ter a hora santa de amar Só nós nunca fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Preciso descansar minha cabeça Você quase levou minha loucura Vou para um lugar onde eu possa Esquecer as tristes noites de amargura Em nossos quatro meses de casado Não vimos a cor da felicidade Só ouve briga Fui teu gato e sapato Mas perdoa e fico grato Se me der a liberdade Não há casal no mundo que não brigue Sem ter a liberdade Sem ter a hora santa de amar Só nós nunca fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Só nós nunca fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Só nós nunca fizemos outra coisa Unimos simplesmente pra brigar Não há casal noites de amargura Não há casal noites de amargura